O cara tem que conhecer, meu irmão, a realidade, a realidade me ajuda aí, hein? A partir de agora, se você não tem a paciência, a dignidade, a competência, meu, esse cara aqui, que faz o que faz, ele, meu, ô louco, ter essa competência e caráter e compromisso, ele não vai pra caninha, meu irmão. É uma brincadeira, e o cara tem 17 anos e não sabe bosta nenhuma da vida. Ô, companheira, com 17 anos, o céu já tinha pão. Eu já tinha pão no céu, tinha duas padarias lá, a gente ia comprar brioche, cacetinha, que você pudesse imaginar, aí a gente ia comprar. Era pão duro mesmo. Era pão duro mesmo. Esfarelante. Era só eu e Dedé Santana, não tinha mais ninguém, né? Pra conseguir manteiga. Era mais de duas semanas. Leonardo, Leonardo. Ó, o Leonardo, moço, tá... Tá igual. Chegando agora, né? Olha. Ô, companheiro, você tem que entender que pra nós cantar bem, nós tem que, né, cortar um tomate, abrir uma cachaça, né? É igual. Tire seus olhos dos meus. Eu não quero me apaixonar. Ficou em mim um adeus. Ah, você gostou, moço? Adorei. É bom. E o Leonardo, ele tem uma composição também nele, que é... Ele no estúdio cantando é mais baixinho, né? É mais baixinho. Ele canta suave, né? Grande Leonardo, grande garoto. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você, cada beijo que você me dá. É o do estúdio, né, moço? Mas cantou mal, mas cantou que dá. O Leandro nem lembro como era. Ah, eu acho que onde melhor dá pra ver a voz dele, ele cantando Catedral. Tá, é verdade. O deserto por onde andei, ninguém me viu passar, estranho e só, nem pude ver, que o tempo é maior, olhei pra mim, me desvia assim, tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. Aí eu fui o primeiro dele. É o deserto, é o deserto, é pra ver se... Eu gosto de fazer Betânia cantando coisas que não são dela, que caem muito bem, cara. O quê? Tipo... Tipo... Tô ficando atoladinho. Tipo... Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina, cerveja e pinga, depois de um dia inteiro de trabalho já é fim de tarde. Me bateu uma saudade, daquelas que o coração arde. 9912-5003, olha eu recaindo outra vez, lembrei que tô bloqueada, é muita raiva misturada com tristeza, e eu chorando e dando porrada na mesa, derrama, derrama a cerveja, tá ligado? Fudido. Bom... Ela tem um grave massa, né, velho? Cata pra caralho essa mulher. Mas é a única voz feminina que eu faço. Apenas apanhei na beira-mar, né? Um táxi pra estação lunar, pela sua cabeleira, vermelha, pelos raios desse sol lilás, pelo seu rosto que incendeia, pelos raios desse sol, apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra estação lunar. É isso aí. É muito legal. O Chico Anísio. O Chico Anísio. Cara, cara, o teu pai era foda fazendo isso aí. Eu, o Chico Anísio... Caralho, velho. Não tem como, desculpem vocês a barba, Chico não usava, mas a questão do Chico Anísio, não tem como você não fazer os trejeitos, a cara, e talvez o cansaço dele, o... Vocês têm que entender que é como a entidade que baixa na gente. Caralho, igual. O Chico, não era um cigarro? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, a questão do cigarro. É um cigarro, Chico. Você acha que... Tenho quase certeza. Bem, você sabe que eu... Meu avô viveu 102 anos. Caraca. Sem se meter na vida de ninguém. E aí E aí E aí E aí Obrigado.